Após ingressar na carreira militar, diante de tantos problemas dentro do quartel, eu percebi que eu precisava mudar, porque eu me sentia um tanto tímido e recuado diante de algumas situações, eu tive que mudar completamente para que eu pudesse sobreviver. E aquilo eu percebi que mudou completamente a minha vida. E hoje, depois de muitos anos passados, eu percebi o quanto isso influenciou a minha vida e a vida de muitas pessoas que estão ao meu redor. Então eu quero dizer que tem momentos na vida que a gente tem que tomar decisões para que haja mudanças, porque essas mudanças vão determinar o nosso futuro, a nossa vida, e pessoas que virão a estar do nosso lado irão perceber o quanto é necessário estar de cabeça erguida, não estar recuando diante de situações difíceis da vida. Legenda Adriana Zanotto